Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, vocês já sabem. O nosso tema de hoje é Vem aí uma atitude da pessoa que fará você tremer, tá? Vou falar pra você a letra do nome ou do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Tá? Pessoal, a energia da mesa hoje é a energia da Santa Sara Kali. Coloque aí três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da Santa Sara Kali na sua vida, a rainha do povo cigano. Muito obrigado por você estar aqui, obrigado por você compartilhar esse vídeo. Obrigado por você deixar o like, você que gosta de ajudar o canal. Tem gente que só assiste os vídeos e não tem coragem nem de dar um like, nem de compartilhar. Mas pra você, meu amigo ou minha amiga que pensa no próximo e faz isso, a minha gratidão. Quero lembrar vocês também que eu, o Cigano Igor, tenho uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas. De nove horas às dezessete horas, de segunda a sexta. Ao sábado, só até às quatorze horas, tá? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Vem fazer parte do canal que mais cresce, o canal do Cigano Igor. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa tiragem. Opção número um é o cristal amarelo. Opção número dois é o cristal da cor verde. Respira fundo aí, gente. Vem uma atitude da pessoa que você quer. E você vai tremer com essa atitude, tá bom? Opção número um é o cristal amarelo. Opção número dois é o cristal verde. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noivo. Depois eu vou ler pra você que quer um novo amor. Você já conhece a pessoa, mas quer um novo amor. E depois eu vou ler pra você que está com essa pessoa. Que já tá no casamento, já tá namorando, tá bom? Então vamos dar início à nossa tiragem. Não esquece, coloque a três vezes no número oito a palavra ativar. Ative a energia da Santa Saracali na sua vida. Bom, pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, iniciamos com o valete de espadas. O valete de espadas fala o quê? Essa pessoa, tá? Que vai tomar uma atitude e vem até você, é um ser humano que hoje quer resolver tudo o que vocês possam imaginar com rapidez. É uma pessoa que está pensando em você de uma maneira muito boa, tá? E essa pessoa quer agir logo, vai te dar algum tipo aí de notícia que vai fazer você ficar muito feliz. Essa pessoa vai te procurar, vai agir com honestidade, com a razão. E vai sim revelar coisas que aconteceram, que levaram vocês a se separar que você não sabe. Você que está vendo esse vídeo, você tinha um relacionamento com essa pessoa, do nada vocês terminaram essa relação, só que você não sabe de tudo o que aconteceu para que levasse essa relação até o fim. O que foi o pivô para vocês se separarem, tá? Teve interferência de familiares aí, ou de amigos próximos, tá? E essa pessoa vai te revelar isso. É o ser humano vai sim te procurar. Essa pessoa aqui vai te procurar com o objetivo claro, de uma reconciliação. Já tem bastante tempo para algumas pessoas, para outras pessoas, nem tanto tempo assim. Mas o fato é que a felicidade vai bater na sua porta. Essa pessoa pensa em você com alegria, pensa em você com amor, volta querendo a sua amizade para poder daí dar sim um passo maior. Essa pessoa vibra uma energia de amor por você. Esse ser humano vibra uma energia de desejo, vibra uma energia de resolução dos fatos. Essa pessoa quer sim te reencontrar. Existe o sentimento amoroso aqui. Existe a vontade de resgatar a história vivida. Essa pessoa sabe que pode ser uma pessoa melhor do que foi para você. Para muitos de vocês vem algum tipo de encontro íntimo com esse ser humano. Vem algum tipo de satisfação amorosa depois desse convite, tá? Esse ser humano se esforçando para te agradar e demonstrar paixão e muito desejo. Essa pessoa volta a te procurar, volta para a sua vida com muita lealdade, com muita verdade. Esse ser humano vai ser tudo aquilo que não foi com você há um bom tempo atrás que você gostaria que fosse. Essa pessoa aqui entende que já está na hora de correr atrás do prejuízo. Essa pessoa pretende sim recomeçar com você, se depender da vontade dele ou da vontade dela. Claro que você que vai escolher, mas dependendo da sua escolha, chegou a hora de você colher aquilo que é seu por direito. Chegou a hora de você receber do universo tudo aquilo que você vem pedindo. Você é uma pessoa que tem desejo, tem vontade e se sua vontade é estar com essa pessoa, oportunidade você vai ter. Essa pessoa bate na sua porta, essa pessoa vem até você demonstrando ter algum tipo de plano, algum tipo de vontade, com objetivo, tá? De uma reconciliação. Objetivo esse, que essa pessoa ficou segurando, ficou demorando para agir durante muito tempo, tá? Buscou clareza, teve aconselhamentos para essa pessoa e agora essa pessoa se acha preparada ou preparada para dar o passo a seguir com você. Vai sim te fazer um convite aí nos próximos dias. Essa comunicação vai acontecer. Claro que para acontecer tudo que eu já falei aqui, vai depender da forma que você vai tratar essa pessoa e da forma que você quer conduzir a sua vida. Porque tem gente aqui que já não está mais só. Então depende de você. O fato é que essa pessoa vem com leveza, vem com alegria, vem uma comunicação verdadeira e um convite. Convite esse no intuito de ter uma oportunidade de dar um passo a mais com você. Essa pessoa sabe que longe de você tudo deu errado. Essa pessoa sabe que longe de você as coisas desandaram, a vida dele ou a vida dela não deu certo em nada. Por quê? Vocês têm uma ligação. Você talvez tenha sido a única pessoa que valorizou esse ser humano na vida. E essa pessoa hoje reconhece isso. Por isso que vai ter oportunidade de falar isso olhando nos seus olhos. O intuito dessa pessoa aqui é uma reconciliação, é uma aliança nova entre vocês, tá? É vontade de demonstrar para você que ele ou ela tem capacidade de fazer feliz. Essa pessoa vai lutar para fazer isso. Se vai acontecer ou não, aí depende de você. Se você vai dar essa oportunidade para que esse ser humano demonstre para você tudo isso que ele ou ela tem como desejo para fazer com você. O Ar de Copas fala de um recomeço entre vocês, com muita alegria, muita celebração, prosperidade e cura. Cura porque desde o momento que você aceita essa volta, que você se comprometa a dar uma chance para vocês, tem que ser apagado tudo aquilo que vocês passaram. Não adianta voltar e ficar naquele joguinho e jogar as coisas na cara. Se fosse o objetivo de dar uma chance, você tem que apagar tudo aquilo que fez com que vocês se separaram. Ok? É o que a Santa Sara Kali manda te dizer. Coloque três vezes o número oito e a palavra ativar. Daqui a pouco tem a letrinha, tá? Vamos ler agora para você que quer um novo amor. Você que está conhecendo alguém ou já conhece. Ou você que não conhece essa pessoa, mas a energia dessa pessoa já está na sua vida. Bom, preste bem atenção. Essa pessoa que você quer conhecer ou conhece ou quer investir, é um ser humano que hoje, hoje, essa pessoa não está muito bem emocionalmente. Essa pessoa passa ou passou por algum tipo de dificuldade, por isso que essa pessoa é tão devagar, por isso que essa pessoa é tão desconfiada ou desconfiada. Mas eu vejo sim essa pessoa querendo ter uma oportunidade de ter um relacionamento com você. Essa pessoa te acha um ser humano interessante. Essa pessoa tem sim vontade de iniciar, de se envolver. Porém, é uma pessoa que age devagar, porque acabou de ser machucada ou machucada, e por isso prefere agir assim, com cautela. Não quer dizer que é falta de vontade, que é falta de desejo, tá? Essa pessoa vai sim querer esse envolvimento, só que é no tempo dele e no tempo dela. Se você estiver disponível para esperar, não tiver muita pressa, vai dar certo. Dependente disso, eu vejo aqui que tem um encontro íntimo para vocês. Tem algum tipo, vai ter algum tipo de ocasião que vai fazer com que vocês se encontrem, e aí vocês possam ter um encontro íntimo. Desse encontro íntimo, eu vejo vocês tendo sucesso, eu vejo vocês tendo envolvimento maior, eu vejo as coisas andando, tá? Eu vejo você sendo beneficiada, é beneficiada depois de encontro íntimo, e sim, vocês vão ter. Falo para você, chegou o momento de você colher aquilo que você quer para a sua vida amorosa. Então vai dar certo, basta você ter a certeza do que você quer, e saber esperar um pouquinho, ou você dar o primeiro passo, que também vai te ajudar bastante. Aqui fala, tá? Que essa pessoa, quando resolver o problema que está passando, vai se dedicar a você. Vai te fazer um convite para vocês saírem, vai te contar o que está acontecendo, você vai ter a consciência e a ciência do que está acontecendo, e isso vai fazer com que você respeite essa pessoa. Muitos de vocês vão iniciar um relacionamento. Esse relacionamento vai iniciar com clareza, com verdade, vai ser um relacionamento que você não vai estar numa prisão, pelo contrário, você vai estar num relacionamento aonde você pode confiar no seu parceiro ou na sua parceira. E isso vai te trazer muita, mas muita felicidade e completude. É um momento na sua vida que você está indo iniciar algo com um parceiro de verdade, ou uma parceira de verdade. Relacionamento sério à vista para você. Eu vejo prosperidade, abundância e inícios. É a chegada do amor da sua vida. Ou seja, esse ser humano que você tem interesse, pode sim ser o amor da sua vida. Sabe aquela pessoa que você sempre quis ter? Pode ser essa pessoa que realmente está chegando aí. Só depende de você saber esperar um pouquinho, saber dar uma oportunidade, que vai valer a pena. A espiritualidade fala que você que está vendo esse vídeo aqui, você sempre quis ter uma pessoa que te desse valor. E essa pessoa pode sim ser esse ser humano que você está conhecendo, que você já conhece. se prepara, se prepare, tenha certeza do que você quer, que vai chegar até você, tá? Santa Sara manda te dizer o seguinte, tenha fé, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você que está vendo esse vídeo, eu quero ser o bem na sua mão. Eita, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ativa a energia da Santa Sara na sua vida. Agora vamos ler para você que está com essa pessoa, já é casado, já é casada, mora junto, namora, ou é noiva, é noiva. Essa pessoa vai tomar uma atitude que vai te deixar muito feliz, tá? Vem uma atitude boa. Qual a atitude? Esse ser humano sabe que está muito frio ou fria com você na sua relação. É uma pessoa um pouco temosa ou temoso, é uma pessoa que não se comporta direito em algumas situações, oscila muito. Por amor a você e por querer ficar ainda melhor com vocês, esse ser humano aqui vai ter como compromisso a melhora. Essa pessoa vai sim melhorar, porque o amor de vocês é muito importante para esse ser humano. Tem gente aqui que não demonstra ter tantos sentimentos, a pessoa vai começar a demonstrar, tá? É um ser humano que agora vai se esforçar mais para te recompensar. Por quê? Se a pessoa sabe que se não te tratar como você merece, corre o risco de você se enjoar e partir para outra, ou até mesmo acabar com o casamento, com o relacionamento, cada caso é um caso. Essa pessoa tem medo que você se canse e resolveu sim melhorar. Então, essa pessoa vai te surpreender positivamente. Eu vejo essa pessoa marcando algum tipo de situação para vocês. É um passeio, é uma surpresa, vem algum gesto de amor e de carinho da parte dessa pessoa que vai sim te deixar muito feliz. Essa pessoa vai fazer algo diferente que vai mexer, sim, com a sua emoção. E você vai se envolver no fato que essa pessoa vai fazer. O relacionamento de vocês, como todo relacionamento, tem uma fase um pouco ruim, uma fase que oscila, mas eu vejo melhoras, eu vejo a aliança de vocês se renovando. Eu vejo vocês tendo, sim, mais felicidade juntos. Quem não está casado, você vai casar com essa pessoa. Quem está casado ou casada, eu vejo você tendo uma firmeza maior ainda nesse relacionamento. E para quem quer ter filhos, eu vejo a construção de uma família. Fato é que a sua relação, a Santa Saracá, ele manda avisar que não vai terminar. Pelo contrário, vai entrar num elo aonde vai se fortalecer ainda mais. A espiritualidade manda dizer o seguinte, no que Deus uniu, ninguém separa. Forte, né, gente? Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar a primeira energia da Santa Saracá na sua vida. Vou revelar agora as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar, não, com você, tá? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra S. Segunda letra, temos a letra N. Terceira letra, a letra X, do nome, do sobrenome ou do apelido. Quarta letra, temos uma letra J. Quinta letra, a letra C. Sexta e última letra de hoje. A letra E, do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se uma dessas letras for a da pessoa em amada, não quer dizer que a leitura não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas. E o fato de trazer a letra é justamente para poder encaixar um grupo seleto. Mas se você quiser fazer uma consulta com a sua energia, que é sempre o mais indicado, eu, Cigano Igor, fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Não perca tempo e vem. Vem para o canal do Cigano Igor. Pessoal, preste atenção. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos. Para você que escolheu o cristal verde, respira fundo. Vem aí uma atitude dessa pessoa que fará você tremer. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou também do apelido dessa pessoa. Lembrando, tá? Lembrando, é uma tiragem coletiva generalizada. Pode combinar ou não com você, ok? Bom, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ativa a energia da Santa Saracali na sua vida. A rainha do povo cigano. Eu sou o cigano Igor. E outra coisa, pessoal. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada. Já foi namorado. Já teve relacionamento sério. Depois eu vou ler para você que quer novo amor. Já conhece alguém ou está conhecendo. Ou tem energia que você vai conhecendo. E depois eu vou ler para você que está juntinho dessa pessoa, ok? Bom, começamos com você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Essa pessoa que vai tomar uma atitude é uma pessoa que sim, vocês tiveram uma família, vocês tiveram uma história, tá? Existe ainda aquela energia do amor, aquela energia do desejo. Sabe por que você não esquece esse Exu, não esquece essa pessoa? Porque esse ser humano te prende com os pensamentos, tá? Essa pessoa e você tem uma ligação muito forte. Tem gente aqui que tem ligação de outras vidas com esse ser humano. Há um reencontro para vocês. Há um reencontro entre vocês ainda, tá? Essa pessoa vai tomar uma atitude por amor. Qual atitude? Essa pessoa vem até você querendo uma amizade, para dessa amizade tentar reconstruir uma história, demonstrar que tem sentimentos. Essa pessoa gosta assim de você. prende os seus pensamentos, porque pensa demais em você. O Sete de Espadas fala que esse ser humano aqui é uma pessoa que planeja já vir na sua direção. Essa pessoa planeja equilibrar as coisas. Essa pessoa sabe que tem sim que sentar com você, tem sim que explicar para você determinadas coisas e te pedir perdão, desculpa. Essa pessoa quer conversar com você. Essa pessoa sabe que não errou sozinho também, tá, gente? Ninguém erra sozinho, já falei isso. Esse ser humano vem até você. Vocês vão ter uma oportunidade de conversar para buscar esse acerto. Essa pessoa já planeja isso, planeja equilibrar isso. E esse ser humano hoje também está com mais compreensão das coisas. Essa pessoa sabe o que quer, gente. Essa pessoa sabe o que deseja. E vai sim dar um passo para tentar corrigir algum erro que possa ter cometido com você. As coisas estão no caminho certo. É o que a espiritualidade manda te dizer. Vem uma demonstração de desejos. Vem uma vitória que você vai ter. Uma notícia favorável referente a essa pessoa. A espiritualidade fala que você vai ter amor retribuído com essa pessoa. Esse ser humano aqui vem na sua direção e vai ser uma realização pessoal para você, minha amiga ou meu amigo que está assistindo esse vídeo do Silvio Noiva. O cinco de espadas fala que essa pessoa aqui hoje é um ser humano que vibra, tá? Uma energia de medo de te perder. Medo de não ter essa oportunidade. Medo de você não querer dar essa oportunidade. Então essa pessoa não vai mais protelar. Essa pessoa vem sim na sua direção, acreditando que é o melhor a ser feito, tá? Então a espiritualidade pede para você acalmar o seu coraçãozinho que vai ter um desfecho melhor nessa situação. Muitos de vocês se sentiram abandonado ou abandonada por essa pessoa. Não é motivo para você se sentir assim, tá? Você se sentir vencido, vencida, derrotada. Só que não é para você ficar assim. Sabe por quê? Pela sua fé, ninguém te derruba. E por isso que você vai ter uma oportunidade de conversar com a pessoa que você ama. Essa pessoa vai ter uma atitude de venha para você. Vocês vão estar frente a frente, tendo uma oportunidade de conversar. Conversa é essa que vai trazer esclarecimento. É esclarecimento esse que vai trazer acertos, tá? Acerto na vida de vocês para que vocês possam ter uma vitória, um triunfo. Solução dos problemas, ou seja, depois de uma conversa, depois de revelar os fatos, revelar os sentimentos, vocês vão entrar em comum acordo e muitos de vocês vão reiniciar uma relação com essa pessoa que você ama. Então, preste bem atenção, a espiritualidade manda te dizer sucesso inicial. Você tendo sucesso iniciando ou reiniciando alguma coisa, que provavelmente é essa realização. Com estabilidade e superação. Gente, a espiritualidade é maravilhosa. A espiritualidade está dizendo que você vai reiniciar um relacionamento com quem você ama, com estabilidade e superação. Você sabe o que é isso? Há uma transformação na sua vida onde as coisas vão florescer. As coisas vão começar a dar certo. Você que está vendo esse vídeo não vai envelhecer sozinho ou sozinha. Para de sofrer. Ao invés de ficar chorando, respira fundo. Centraliza sua mente que a solução está chegando. Deus não esquece os seus. Entende isso? Chegou o momento de você ter na sua vida a reconstituição. Você vai ter uma reestrutura na sua vida. O coração fica apertado, tem medo que as coisas não dêem certo. Joga esse medo para fora. Isso aí são energias negativas tentando te manipular. Entendeu? Seja objetivo, objetiva, que eu falo para você. Possibilidades na sua vida chegando. Equilíbrio, solidez, segunda chance. Outra observação aqui. Você vai ter a oportunidade de fazer as coisas diferentes na sua vida. Ou você vai dar a oportunidade para alguém fazer as coisas diferentes. Uma segunda chance. A pessoa que você ama vem até você. Você vai estar com a faca e o queijo na mão. Seja feliz. Faça a sua escolha. E agradeça a Santa Sara Kali. Coloque três vezes o número oito e a palavra ativar nos comentários. Eu sou o cigano ígua. Vamos ler agora para você que quer um novo amor. Está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada. O 10 de Copas fala que você que está vendo esse vídeo vai ter um relacionamento com essa pessoa. Vem aí felicidade, muito amor, plenitude e alegria. E para muitos de vocês até a possibilidade de uma construção familiar com essa pessoa. Vem aí um momento de muita felicidade afetiva com essa pessoinha que você está conhecendo. Ou já conhece, mas nunca teve nada sério. O 7 de Paus, o 7 de Espadas fala que essa pessoa está planejando alguma coisa com você. E esse planejamento tem a ver com o equilíbrio que essa pessoa quer dar para a vida dele ou para a vida dela. Em vez de sim, você tendo algum tipo de vitória em relação a essa pessoa. Preste bem atenção. Só não permita que ninguém fique dando palpite na sua vida. Faça o que você quer. Porque se você fosse arrepender um dia, vai ser por tentar e não por não ter tentado. Entendeu? Pare de ouvir terceiros. O 7 de Paus fala para a gente que as coisas estão no caminho certo para você conquistar o que você deseja. E hoje você, meu amigo ou minha amiga, o que mais deseja é ter um relacionamento. Relacionamento está chegando até você. Você está no caminho certo, vai dar certo. Vem triunfo e notícia favorável de um amor retribuído na sua vida. Entenda, não tenha medo. Você vai ser feliz. Após uma conversa com bastante verdade, com bastante clareza, uma conversa que vai envolver você e esse ser humano, eu vejo muita solidez, eu vejo uma conversa franca aonde você vai falar o que você quer, o que você não quer, o que você gosta e a pessoa também fará o mesmo. E depois disso haverá um acerto. Vocês vão iniciar um relacionamento. Relacionamento esse que vai te trazer muitas alegrias, tá? Mas de novo, fala. Não permita que outras pessoas se envolvam na sua vida. Para de contar a sua vida para todo mundo. Nem todo mundo que está ao seu lado é a sua felicidade. Sempre, sempre pense bem antes de fazer alguma coisa, tá? A indecisão faz você perder oportunidades. Só faça com certeza, ok? Vem o equilíbrio na sua vida, vem possibilidade real de você ter um relacionamento. O que era amizade colorida para alguns vai virar um relacionamento. E para você que não tinha nem amizade colorida, você vai ter uma amizade e um amor na mesma pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Coloque três vezes o número oito. A palavra ativa, ative a energia da Santa Sara Kali. Para você, meu amigo ou minha amiga que está casadinho, mora junto, é noivo, é noiva, é casado, é casada, essa pessoa vai tomar uma atitude. A atitude é essa de ter um compromisso ainda mais forte com você. Ah, Igor, já somos casados. Não interessa, essa pessoa vai te tratar como uma rainha ou como um rei. Vem um compromisso mais sério. Se você não está casado, você pode casar com essa pessoa, tá? Vem aí muita felicidade, muita alegria. Vem construção de uma família. Se você quer um filho ou uma filha, possibilidade total de você ter essa criança, você reconstruir a sua família. Vem momentos favoráveis. Eu vejo muita alegria chegando para você. Eu vejo uma vitória que você está esperando há bastante tempo, tá? Chegando até você. E aqui fala que planos que você vinha fazendo vão dar certo. Você está no caminho certo para ter a sua felicidade, para ter aquela vida que você sempre sonhou, tá? Notícia favorável chegando. Assuntos familiares em alta para você. Eu vejo muita vitória em uma realização pessoal acontecendo nos seus caminhos nos próximos dias. Entenda, tudo que estava desfavorável se positivando e você conseguindo contornar a situação e tudo ficando favorável. Eu vejo muita verdade na sua vida, muita clareza. Eu vejo boas notícias chegando, tá? Eu vejo você tendo uma conversa franca e o bom senso prevalecendo e você conseguindo contornar os problemas, você tendo estabilidade, superação, você tendo o prazer de estar ao lado do ser humano que está com você nesse momento. Eu vejo felicidade chegando na sua vida. Preste atenção. Para muitos de vocês, o mês que vem vai ser o melhor mês da vida, gente. Ai, 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 ai. Muita surpresa boa chegando, hein? Falo pra você, deixa aquela sua insegurança pra fora, faça mais reflexão, se positiva mais, que o que é seu ninguém tira. Equilíbrio chegando na sua vida, possibilidade de você fazer coisas diferentes. Eu vejo flexibilidade, eu vejo uma amizade, tá? Virando relacionamento, ou seja, você que tem o amor da sua vida do seu lado, esse amor da sua vida pode sim ser seu grande amigo, você que tem um grande amigo, tá? Você tem um amor amigo, eu vejo seu relacionamento passando por um nível de amizade, você pode sim confiar na pessoa que está do seu lado, tá? Eu vejo você e o seu amor, seu noivo, sua noiva, seu namorado, além de tudo, essa pessoa é seu amigo ou sua amiga. Você pode contar com essa pessoa pra tudo. Bote isso na sua mente, tá? Essa pessoa está predestinada a ficar na sua vida. Se você gostou, coloque três vezes, o número oito, a palavra ativar. Vou revelar as letrinhas pra você agora, tá? Lembrando que se a letra não combinar, não tem problema nenhum. Eu trago as letras pra poder atingir um grupo maior de pessoas, tá? Mais específico. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Temos a letra L. Segunda letra, uma letra H. Uma letra K. Terceira letra, a letra T. Quarta letra, a letra H. Quinta letra, a letra B. Sexta e última letra, a letra O. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Que vai tomar uma atitude que vai te deixar feliz. Eu sou o Silvio Niga. É um prazer estar aqui com vocês. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Eu desejo que a espiritualidade derrame na sua vida prosperidade, amor e saúde. Porque sem saúde não somos nada. Gostou? Gratidão a todos. Beijo do Cigano Igor.